Música E esse um velho ditado que é no tempo dos anais Diz que o pai trata dez filhos, dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar O velho que eu estarei com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de brigar Você vai me ver embora se eu quiser ter um pai E o rapaz de raça ouviu, o velho foi falar Para o Senhor se mudar E é um pai eu vim lhe pedir Hoje a dia da minha casa O Senhor tem que sair E é esse bom de boi Que eu acabei de curtir Para me servir de coberta A outro Senhor dormiu E é esse bom de boi O homem grande calado Pegou o povo e saiu Seu nevo de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu pai doce acudiu E seu pai doce acudiu E seu pai doce acudiu O caninho de boi Amém. Lá que você restitou, que seu amor já levou, disse um rei no altar, um dia vou me casar. Você não vai ficar perto, eu como não vai morar, pode ser que aconteça, de nós não se convidar, esta verdade não foi. Amém. 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 Amém.